O episódio que você ouve agora é uma produção da Elia Assessoria Podcast. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, morando na cidade quente de Presidente Prudente, no sertão Sorocabana de São Paulo. E hoje a gente tá aqui pra falar de uma coisa meio complicada. Estamos todos de quarentena, estamos todos trancados em casa por conta aí da pandemia mundial do novo coronavírus que tá circulando. Não tô aqui pra falar sobre a doença, não sou biólogo, acho que vocês têm que procurar os biólogos pra falar sobre a doença. Procure aí o canal do Atila no YouTube, que eu acho que aí é o melhor local pra você conseguir umas informações bem interessantes sobre o vírus. Ou então o canal do professor, do médico Drauzio, né, do Drauzio Varela, tá lá. Você pode procurar também, tem ótimas informações. A gente tá aqui hoje pra falar da questão da fotografia. Olha só, somos autônomos, trabalhamos com prestação de serviço. E se tá todo mundo em quarentena, como que a gente faz prestação de serviço? Tô vendo aí muita gente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp de fotógrafo, nos grupos, né, do Facebook, as pessoas desesperadas. Mas, querendo ou não, mês de março inteiro foi um mês perdido. Tem gente que não fez nada em março. Eu mesmo aqui em Presidente Prudente, desde a primeira semana de março, as pessoas estão assustadas. Porque prefeituras e o governo do estado de São Paulo tomaram medidas de quarentena muito antes, né, dos casos se espalharem totalmente. Então, praticamente, a gente tá aí já há quatro semanas trancados em casa. Então, são quatro semanas sem trabalhar. É um mês inteiro sem entrar dinheiro. E como que a gente sobrevive? Como que a gente se mantém numa situação dessa? Eu não vim aqui trazer a verdade, eu não vim aqui trazer a luz pra vocês. Eu vim só levantar algumas questões e falar o que que eu tô fazendo. O que que tá acontecendo por aqui. Querendo ou não, eu acho que essa quarentena vai durar mais aí uns 30 dias. E mesmo depois que ela acabar, eu acho que o mercado vai demorar muito tempo pra voltar a ser o que era antes desse problema. Todo mundo aí tá dizendo. Pessoal que trabalha com marketing de fotografia. Pessoal que trabalha com gestão de negócios na fotografia. Que muito provavelmente, o ano de 2020 vai ser muito difícil pra quem tá prestando serviço. Então, o pessoal tá prevendo aí que a situação vai melhorar um pouco a partir de novembro e dezembro. Pra quem só trabalha com fotografia. Pra quem só tem a fotografia como fonte de renda. Isso é uma perspectiva muito dark, né. Uma perspectiva muito negativa. E o que que a gente tem que fazer? A gente não pode parar. A gente não pode se entregar. A gente tem que seguir e bater de volta, né. Lembro muito do filme lá do Rock. Quando ele fala pro filho dele, quando a vida te bate muito forte, o que você pode fazer é bater de volta. É só isso que você tem que fazer. Então, a gente tem que começar a pensar como trabalhar nosso negócio a partir de agora. Então, a gente tem aqui o caso. O que ele concreta? O quarentena. Embora aí a gente tenha essas brigas entre o governo federal e o governo estadual. Eu acho que ninguém... Por mais que a gente queira voltar a trabalhar e desrespeitar, né. Ah não, ó. Eu tô junto com o governo federal. Eu acho que a quarentena não é necessária. O seu cliente não vai pensar assim. Então, quem tem filho... Quem trabalha com gestante, quem trabalha com fotografia de criança, não vai ter um cliente em meio de uma pandemia pra fazer fotografia. Os casamentos foram cancelados ou adiados. Festa de aniversário infantil também foi cancelada. Normalmente, a festa de aniversário é cancelada mesmo, né. Porque a pessoa não tem muita vontade de fazer essa festa numa data que não é a data do aniversário. Então, é muito difícil adiar uma festa de aniversário. Ela normalmente é cancelada só ano que vem. Então, a gente tá preso nessa situação de quarentena. Ou seja, nós ou os nossos clientes que não vão querer fazer ensaio fotográfico no meio... Ensaio fotográfico ou contratar evento durante esse tempo. Muita gente tá dizendo que vai ter uma situação de ajuda social por conta do governo. Como tá acontecendo na Europa, como tá acontecendo nos Estados Unidos. O que os governos europeus e americanos tá fazendo? Eles abriram os cofres e tão dando dinheiro para pequenas empresas, para autônomos. Pra eles se manterem, pelo menos manter lá um nível básico, né, de subsistência durante esse período de quarentena. Onde ninguém tá vendendo serviço nenhum. Qual que é o problema aqui pra nós brasileiros? Eu conheço muito fotógrafo que não é, ele não é regulamentado. Ou seja, o cara trabalha, mas ele não tem o CNPJ. Ele não se preocupou em formalizar a empresa dele. Essas pessoas, caso o governo brasileiro entre nessa vibe de ajudar as pequenas empresas, de ajudar os autônomos, esse pessoal vai ter um pouco mais de trabalho pra provar que realmente é um autônomo e não só uma pessoa que tá querendo ali lucrar um pouquinho com essa questão da ajuda social. Aí vem nosso primeiro ponto, cara. Se você tá trabalhando com fotografia, você se tornou um prestador de serviço, é muito importante que você se formalize. É muito importante que você tenha o seu CNPJ. O custo mensal de você ter lá o MEI, né, que é o microempreendedor individual, é muito pequeno. E ele te garante algumas coisas. Te garante assistência, doença. Te garante um retorno muito positivo pra você, além do fato de você poder emitir nota fiscal e fazer prestação de serviço pra empresas e para o Estado em si. Então essa é a primeira dica que eu dou pra você. Se você não é formalizado, pense nisso. Porque isso vai ser importante nesse momento. Pra quem quer se manter. Porque é uma maneira de você provar pro governo que você é um autônomo, que você trabalha por conta e que você precisa dessa ajuda social. Uma coisa que a gente tem que levar muito em conta também, é que muita gente vai sair do mercado. Não é só questão do mercado de fotografia. Mas a gente tem muita gente que entra em qualquer mercado de prestação de serviço sem se preparar, sem fazer um planejamento financeiro, sem estruturar a sua empresa. Coisas que a gente pensa que é só coisa de grandes empresas. Não, cara. Você que é um microempreendedor individual também tem que ter isso na sua empresa. Mas esse pessoal que não tem planejamento e não tem como se manter em momento de crise, eles vão sair do mercado. Normalmente aquele pessoal mais iniciante, que tá com pouco conhecimento de como as coisas funcionam, esse vai acabar saindo do mercado. Por isso que eu digo, planejamento financeiro é importante. Tá começando agora na fotografia? Pense nisso. Vá atrás de conhecimento. Faça cursos. O Sebrae. Você pode encontrar uma unidade do Sebrae aí perto da sua casa. Tem vários cursos gratuitos de planejamento financeiro e de estruturação empresarial. Vai atrás, cara. Isso é muito importante pra sua empresa. Agora, o que eu posso dar de conselho ou dizer o que eu tô fazendo aqui na região pra você que também tá como eu em casa há 30 dias sem fazer absolutamente nada. O primeiro conselho que eu dou pra você é não deixe de produzir. Pô, mas como que eu vou continuar produzindo se eu não estou fotografando? Quantos ensaios você fez na sua vida? Quantos eventos você fotografou na sua vida? Aniversário infantil você fotografou na sua vida? Depende muito da sua área de atuação. Se você é um fotógrafo de gestante, quantas gestantes você já fotografou? Se você é da área de casamento, quantos casamentos você já fotografou? Aniversário infantil. Pô, se você tem um acervo muito grande na sua casa, vamos pegar esse acervo gigantesco que você tem na sua casa? Vai lá, cara. Reseleciona fotos. Faça novas edições. Afinal de contas, se você tá no mercado há vários anos, provavelmente a sua forma de editar essas fotos mudaram também. Então, reedite, refaça, remonte e continue postando nas suas redes sociais. Continue fazendo postagens. Continue escrevendo no seu blog. Continue abastecendo o seu site. Por quê? Porque prova que você tá nativo e você não parou. Eu tenho aqui vários fotógrafos. Eu sigo vários fotógrafos no meu Instagram. Tantos fotógrafos famosos quanto os fotógrafos locais. Querendo ou não, aqui na região, a gente tem uma amizade legal entre os profissionais. E eu vi que muita gente parou de postar foto no Instagram. Tem conta do Instagram que tem em 20 dias sem ter nenhuma postagem. Isso é ruim. Querendo ou não, hoje o Instagram é uma ferramenta muito forte e divulgação do nosso trabalho. Então, você continua mostrando pros seus seguidores. Você continua mostrando pros seus clientes que você continua produzindo, que você tá lá postando, que você tá vivo, né? Que você existe. Você não vai ser esquecido. Você precisa ser lembrado no mercado de prestação de serviços. Porque assim que a economia volta, assim que os quarentenas acabam, você tá lá, as pessoas lembram de você. Olha só, eu sou um fotógrafo legal, vou indicar você pra ele. Não pare de produzir. Você tem um site? Continua colocando coisa no seu site. Continua fazendo texto pro seu blog. Pô, cara, se você tem um site, é muito legal ter um blog acoplado ao site. Porque as ferramentas como o blog, que tem uma dinâmica de criação de texto, são as que são melhor classificadas pelo Google e que vão dar uma resposta melhor nas pesquisas que os seus clientes possam fazer. Mas, e você pode se reinventar. Isso é muito bom. A gente ser lembrado, a gente continuar a ser motivo de conversa entre as pessoas que querem fotografia. Mas e o momento? O que a gente vai fazer agora? O que a gente pode fazer pra levantar um dinheiro? Você, que não teve uma estruturação financeira, não tem uma reserva pra passar por esses momentos. O que a gente pode fazer? Olha, a gente pode seguir e tentar fazer coisas diferentes. Por exemplo, lembra que eu falei de você continuar postando, você pegar o material antigo, reeditar e ir atrás. Olha só, quantos clientes você tem que foram, que fizeram o popular evento ou ensaio fotográfico apenas no pendrive? Ou seja, a pessoa pegou apenas as fotos digitais. Ela não fez álbum, ela não fez nada impresso. Por que não pegar esses clientes? Olha só, outra coisa importante que você tem que ter na sua profissão de fotógrafo. Você tem que ter uma lista de todos os clientes que você já atendeu. Uma lista e forma de contato desses clientes. É muito, porque o cara que já trabalhou com você e gostou, é muito mais fácil você vender outro serviço pra ele. Então, se o cara fez o casamento, você já fez o batizado, normalmente você faz o batizado do primeiro filho, você faz acompanhamento, a festa infantil do primeiro filho. Ou seja, você vira fotógrafo de família, o pessoal que trabalha com o segmento de família sabe muito bem o que é isso. Então, a pessoa que já comprou alguma coisa de você, é muito mais fácil comprar de novo. Se ela ficou feliz com o trabalho que você fez, óbvio. Então, você pode entrar em contato com esses clientes que ficaram apenas com o formato digital e tentar vender pra eles alguma coisa a mais. Um álbum, por exemplo. Olha, fulano, lembra de mim? Tudo bem com você? Então, cara, olha, eu tô vendo aqui nos meus arquivos que você fez apenas a contratação do serviço digital pra aquele evento e tal. Olha, a gente tá com uma promoção muito bacana agora, que a gente tá vendendo álbuns dos eventos passados por um preço um pouco mais camarada. Pra você ter aquela possibilidade de ter essas fotos impressas, aí você tem que jogar o seu marketing. Falar da durabilidade, da beleza da foto impressa, como é muito mais impactante você pegar o álbum na mão do que você ficar vendo as fotos no celular ou na tela do computador. Ou seja, você tem que ter o seu, como eu diria, né? A sua manha de vendedor. Fotografia também é isso. Se você não é um bom vendedor, você também não vai ter muito sucesso naquilo que você tá fazendo. Então, você tem aquele seu tino de vendedor e tenta revender um serviço pra pessoa. Ou um quadro pra pessoa. Olha, lembra? A gente fez aquele evento e tal. Tô revendo aqui as fotos. Elas são lindas, maravilhosas. Que tal você comprar um... Você não tem interesse em comprar um quadro de uma foto dessa pra deixar na sala, pra deixar no seu quarto, pra relembrar esse momento dessas fotos tão maravilhosas e tal? Essa é a primeira coisa que você pode fazer. Uma segunda venda pra alguém que já comprou alguma coisa sua. Isso serve pra ensaio fotográfico, ensaio gestante, é tudo. Então, você tentar vender o álbum ou você tentar vender um quadro. Aí, óbvio, você pesquisa aí na sua... Na empresa que faz os álbuns pra você e tenta oferecer um produto um pouco mais barato. Não... Você não pode... Óbvio, você não pode gerar prejuízo porque o intuito é você fazer um caixa nesse momento de crise. Mas você pode tentar revender um álbum ou um quadro com um preço um pouco mais camarada, porém que você ainda tenha um ganho de lucro. Uma segunda coisa que eu estou fazendo aqui é que fora ser fotógrafo de evento, fora ser fotógrafo profissional, eu também tenho aqui no meu acervo uma quantidade muito grande de fotos autorais e de fotos fine art. Então, tentar vender essas fotos autorais fine art para decoração. Ou seja, você vai lá, monta um quadro, 30, 45, um tamanho bacana, porque você pode... Ele cabe em qualquer lugar, ele é uma decoração bonita. Você faz uma seleção de fotos e tenta vender isso online. Você pode usar a plataforma do Mercado Livre, você pode usar outras plataformas de venda online para tentar vender o seu produto. Todos nós que gostamos muito de fotografia temos uma, duas, dez... Eu, no caso, tenho bastante fotos que você pode utilizar para decoração. O que seria uma foto de decoração? Aquela foto que você olha e pensa, nossa, seria legal ter isso na parede? Pô, legal, seria legal ter isso na parede. Então, você pode tentar vender isso para a sua carteira de clientes e para os seus seguidores das redes sociais. Você pode usar Instagram, Facebook e qualquer outra rede social que exista para tentar vender esses quadros de decoração. Você pode tentar ali colocar um valor que não seja muito alto e que dê para pagar todos os seus custos e te gerar um lucro para você conseguir se manter durante esse período de quarentena, durante esse período que realmente não vai acontecer nada. E a terceira maneira interessante da gente tentar levantar um caixa é fazer promoções para clientes futuros. Como assim? Olha, para evento isso fica meio complicado. Mas para a gente que trabalha com ensaio, com ensaio fotográfico, é tentar vender, ou a não ser que o evento seja muito no futuro, em 2021, por exemplo, a casamento é normal. Normalmente os clientes de casamento procuram a gente dois, três anos antes. Você tentar vender o evento para ser pago agora para você realizar ele no futuro. Por exemplo, ensaio fotográfico. Olha, faça o seu ensaio fotográfico, compre agora com desconto. Você dá lá um desconto de 20%, 30% no seu ensaio fotográfico. Compre agora com desconto, só nesse... Você cria aquele gatilho da necessidade, do tempo, que é da exclusividade. Olha, se você hoje, se você comprar no mês de março, você tem um desconto de 30%. Você começa a pagar, você divide ou você recebe a vista e a gente marca esse ensaio fotográfico para quando a quarentena terminar. Mas isso tudo só funciona se você não parou de produzir, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês, e se você continua fazendo marketing nas redes sociais. Ah, então eu vou de quarentena, vou parar de postar, vou parar de fazer, vou parar de gastar com marketing nas redes sociais e vou ficar aqui em casa esperando alguma coisa de boa acontecer. Não. Essa é a receita para a coisa explodir. Então você continua fazendo as postagens na rede social. Eu não digo, talvez, que você continue pagando o marketing do Facebook ou do Instagram. Você pode até continuar, mas dá uma parada, dá uma desacelerada. Mas você começa a fazer novas propagandas, você começa a fazer novas inserções de marketing voltados para essa venda, para essa promoção atual, para você vender para o futuro. Eu tenho todas as soluções mágicas? Não, não tenho. Estou dizendo para vocês o que é possível, o que eu estou fazendo, o que é possível da gente fazer. Uma outra coisa que eu faço, mas aí é também da parte da minha atuação, é ministrar os cursos e consultorias de fotografia via Skype. É uma boa? É uma boa. Desde que a pessoa que você está conversando tenha uma boa conexão de internet, a gente consegue desenvolver os trabalhos muito bem. Infelizmente, não tem como a gente fugir do momento atual. O que a gente pode fazer é ser criativo e tentar correr atrás dos prejuízos. Bem, gente, isso foi só um bate-papo, foi só uma pequena conversa sobre esse momento que a gente está atravessando e que, querendo ou não, é o assunto que está correndo em todas as mídias, em todos os pontos. Se você gosta de fotografia, se você vive de fotografia e você tem alguma dúvida em relação à fotografia, você pode mandar para mim no e-mail jilsolorente.gmail.com. Você pode entrar no meu site, jilsolorente.com, tem lá a aba de contato e você pode mandar a sua pergunta, você pode inventar o seu pedido de orçamento. E se você quiser fazer um curso de fotografia ou uma consultoria via Skype, esses mesmos dois modos de contato a gente marca e a gente faz a nossa conversa, a gente faz o nosso bate-papo. Gente, obrigado pela atenção para vocês até daqui 15 dias. Lembrando que agora, nessa terceira temporada do podcast, a gente está usando esse espaço para responder perguntas, para responder dúvidas dos alunos e das pessoas que fazem consultoria comigo sobre qualquer aspecto da fotografia profissional ou da fotografia em si, que eu também trabalho com o Fine Art, com a fotografia artística, com a fotografia autoral. Bem, gente, um ótimo mês para vocês, um próximo mês, um ótimo mês para vocês. A gente não pode parar, a gente tem que continuar trabalhando. Valeu! Tchau! 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 Tchau!